E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry, trago o vídeo de hoje, tá... Monstro, porque hoje nós vamos comprar o Blaze, galera, eu demorei porque a gente deu uma evoluída aí Teve oportunidade de a gente comprar aqueles dois top boladão lá Mas agora vamos comprar o Blaze aqui, ó, beleza 480 ou 100 gemas, vamos qual, galera? Vocês escolhem Claro que é no ouro, rapaziada Vai botando o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca aquele sininho E outra coisa muito importante, tô postando vídeo de Fiji Grow, galera O jogo sensacional, tô muito viciado nele Consegui um mod pica da Galáxia, joguei com o Crocodilo Crocodilo vs Tubarão Branco, assiste, o primeiro link na descrição Vamos pro jogo, galera, vamos pro jogo aqui, vamos pegar aqui, ó, boa Vamos abrir logo esse ovo de Páscoa aqui, galera, que aqui não tem enrolação, ó, ó, ó Ah, moleque, que que é isso, parceiro? Que isso, moleque? Olha isso, coleção Aumenta a energia, show de bola Vamos lá pra coleção lá Porque a gente vai botar os que, ó, comida Energia Pá, eu quero é... Bafo, bafo quente, malandro, cadê? Vamos lá, alcance do bafo, alcance do fogo Beleza, show de bola, vamos ver aqui, ó Duração do fogo Duração do fogo, pá Dano de dragão aumentado 10% Vamos, perda de energia Vamos botar aqui moeda, galera Vamos botar aqui moeda, moedinha Moedinha, beleza? Volta aqui, tomei equipada aqui Show de bola Tem um torneizinho aqui, eu não vou no torneio, beleza? Vamos lá pra gameplay, malandro Vamos pra gameplay, porque o couro vai comer agora, rapaziada Vai botar naquele like Não esquece Todo dia tá tendo um jogo daquele Caraca, feed grow, galera Feed grow, galera Não sei como é que fala o nome de ele, tá aquela parada, não, tá? Não corrija o tubarão, não, malandro Olha aí, ó Vamos que vamos, porque o couro vai comer, rapaziada Isso aqui demora, né, cara? Demora igual um last day, cara? Demora igual um last day aqui Tubarão tá agitadão aí E vambora, rapaziada Vambora que o couro vai comer Oba, oba, oba Chegamos aí, rapaziada Iiiiiiii Sapeca geral Vamos ver aqui, cara Cara, eu esqueço de trocar essa parada aqui, cara Na moral, eu esqueço de trocar isso Beleza É... Numa única rodada Esses três aqui complicou Mas vamos lá, vamos lá Vamos se divertir, rapaziada Vamos se divertir que é mais importante, beleza? A gente já pega essas paradas todinhas aqui, ó Beleza Show de bola A gente pega aqueles ali Ó, pimentinha Essa bomba aqui a gente pega Não, não pega bomba nenhuma Não pega bomba nenhuma A gente tava acostumado com aquele reboladão lá, ó Tá vendo, ó Aí a gente vai cair nessas paradas aqui, ó Hehehe Beleza Tá maneiro Vambora Pega aí, ó Bolinho pra gente Já subimos de nível aqui Porque a gente aqui é braço Vambora Eu quero juntar todos os estúbios Todos os dragões, galera Quero juntar todos os dragões aqui Pra gente se divertir bonito aí, ó Se divertir bonito aí, ó Taca fogo neles Taca fogo neles aí Porque vocês estão ligados Que o tubarão é do mal aqui, ó Beleza, beleza, beleza Ó, moleque Até que tô conseguindo bonito aqui, hein, rapaziada Um fogaréu bonito, ó Busca longe Beleza Show Caraca, ele agarrou minha roupa? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Pega Ah, seu puto Eu vou te matar Eu vou te matar Ah, não destrui ele, cara Não destrui ele Que isso É, seu putinho Não vem me morder, não Não vem me morder, não Opa Cai naquela bomba ali Bolada ali, cara Aquela bomba ali Subimos de nível, galera Subimos de nível Beleza Aniversário aí Pra gente poder pegar tudo que tem direito Vamos pegar tudo que tem direito aqui, ó Ai, bomba Tudo que tiver aqui na nossa frente A gente vai pegar, hein, rapaziada Beleza Vambora aqui, ó Bafo quente, cara Bafo quente Vamos queimando todo mundo aqui Bafo quente com faminto Ó, moleque Que isso, hein Desce aí, tuba Desce aí No local da rebruxa Taca fogo na rebruxa Taca fogo em todo mundo aí Porque a gente aqui, ó Do mar A gente aqui é carne de pescoço Aqui, a gente destruiu uma aí, ó Caraca, vamos morrer, cara Vamos morrer Vamos morrer, rapaziada Come eles Come eles aí Porque senão a gente vai morrer Caraca, nossa vida Caímos na rebomba, cara A rebomba ferra com a gente, cara A rebomba de cara Tem mó bombom ali, viu A rebomba ferra com a gente E ela tira o dano Aí, ó Ai, quase que a cauda bate Ela tira um dano Que a gente não consegue Recuperar fácil não, tá Não consegue recuperar fácil Mas tá maneira aí, ó Tacando fogo em todo mundo aí, ó Desce tuba Caraca, fiquei na folha ali, cara Pra atrapalhar a gente Olha isso Arqueiro velho de guerra Vambora, taca fogo em todo mundo aí, ó Beleza A bomba aí, ó Caraca, mega Mega bafo, malandro Mega bafo Aí eu senti firmeza Show Caraca, malandro Olha isso, parceiro Que lindo Moleque Aí sim, parceiro Aí sim Que isso, cara Tacando fogo em todo mundo aqui, ó Caraca, malandro Olha isso, cara Quanto nós fizemos de ponto com ele Vamos ver quanto nós fizemos de pontuação com ele aí, ó Um milhão e duzentos Um milhão e duzentos aí, ó Boa Agora a gente pega todo Arqueirinho velho de guerra aqui Ah, não vai atirar na gente, não Não vai mesmo, seu puto Outra pimentinha, rapaziada Outra pimentinha aqui, ó Caraca, é mais bafo quente aqui pra gente, cara É mais bafo quente aqui pra gente aqui Queimando todo mundo, malandro É muita sorte, cara É muita sorte mesmo Beleza, ele é bom, né, cara Ele é bom demais, cara Ele é muito bom Bem que falaram que ele era top Ah, não podia ter caído nessa bomba, cara Olha como é que ficou nossa vida Beleza, show de bola Caraca, cadê eles? Cadê eles aqui, ó Ah, o dragão aqui, ó Pega ele Pega, tu Porra, peguei pra salvar, malandro Peguei pra salvar Caraca Tá complicado aqui, hein Tá complicado aqui, olha isso Vai lá Ah, salvou, malandro Aí Salvou, beleza Sobe aí, tuba Sobe Isso aí, ó Tacando fogo em todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Pega geral Pega A bomba aí Que a gente tem que explodir essa bomba Que fica atazanando a gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega geral aqui, ó Bafo quente de novo, cara Que isso Que isso, molecada Baúzinho aqui de novo, beleza Ó Isso aí Isso aí, ó A gente tem que subir aqui A gente sobe aqui, ó A gente sobe aqui, moleque Sobe aqui tacando fogo Toma, seu puto Ai, dei no escudo dele, mano Dei no escudo dele Vambora, tuba Mete o pé aí, ó Pega elas Isso é muito bom mesmo Beleza Show Show de bola Vambora aí, tuba Pega Aqui deve ter aquela bomba gigante Tem não Tem não Pega os arqueiros Pega os arqueiros Foge não, cavalo Foge não Ah, muito resfriado, galera Muito resfriado Beleza Sobe aí, ó Taca Explode essa bomba aqui Vai atrapalhar a gente depois Arqueiro velho de guerra Explode essa bomba aí de novo Boa, garoto 2 milhões e 100, rapaziada Toma o como? Mitano Boa Pega aí, ó Ó Destruímos ele Vamos pegar o dragão aqui também Safado Dragão Foge Medroso Encaro tuba, parceiro Pega aí, ó Boa Esse daqui a gente não pega Pega mais elas Aqui a gente pega Pega o arqueiro velho de guerra ali, ó A gente tem que cumprir nossa missão Matando os arqueiros Beleza Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, ó Boa Passei por dentro dele Tá maneiro Vambora Esqueci que esses daqui a gente não pega Passa por dentro dele de novo Passa por dentro dele de novo Ha, 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 ha Brincamos com ele, galera Brincamos com ele Boa, garoto Tá aí cê, moleque Dragãozorte na parada Bafo quente Bafo quente Queima todo mundo aí, ó Queima todo mundo Porque a gente aqui é brabo A gente taca fogo mesmo Joia aí, ó Joia pra gente consumir depois Beleza Show de bola Vambora tuba Vambora Vamos ter que ir lá Vamos lá Vamos lá naquela parada lá do outro lado Beleza aqui, ó Pega ele, beleza Acho que é aqui, ó Acho que é aqui, ó Acho que é aqui, ó Boa, moleque Opa, opa Chegamos, chegamos Atravessamos Pega o douradinho Pega Eu vi pimenta aqui, hein, galera Eu vi pimenta aqui, ó Mas não era Ou o nosso mascote pegou E a gente não viu, né Os dragãozinhos, né Vamos lá Que por cima aqui Beleza Caraca Ele é muito bolado, mano Ele é muito bolado Olha isso, cara Caraca, pega ele A gente não pega ele Mete o pé, tuba Mete o pé Mete o pé Que é covardia Mete o pé Que é covardia, moleque Letra R aqui, ó Beleza Taca fogo em todo mundo aí, ó Taca fogo em todo mundo, tuba Taca fogo em todo mundo Vamos subir Vamos subir Vamos subir Que é a melhor coisa que a gente faz Vem pra cá, ó Vamos lá Aterrou Aterrou na cidade Aterrou na cidade, galera Aterrou na cidade Tá na hora da mega febre, não tá, não? Fala vocês aí Tá na hora da mega febre, não? Beleza Show Triturei aí, ó Triturei outra aqui, ó Caraca, que cheio de dragão Mas estão dominando aqui o território? Será? Estão dominando o território, malandro Tá aí Beleza Show Vambora É ruim de eu não quebrar, hein? Ih, você Você ia fazer maldade comigo? Pega o arqueiro Vambora aqui, ó Beleza Show Cadê os dragões? Cadê os dragões bolados? Cadê os dragões bolados? Caraca, eles estão se desviando legal, né? Cadê? Cadê? Bafo quente Bafo quente Bafo quente aqui, ó Atacando fogo em todo mundo Tuba Taca fogo neles! Ih, 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 ih Olha isso, cara Tô mitando com esse jogo Com esse... Com esse dragão aqui, hein? Não tô não? Fala a verdade Tô mitando com ele, malandro Ó Ó, moleque Até a passagem secreta, malandro Peguei, peguei Peguei, seu otário Caraca, não matei ele, malandro Não matei ele Come, tuba Ó, salvou, malandro Salvou aqui, hein? A gente tava na merda, cara A gente tava na... Tentei passar direto Mas não foi, rapaziada Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Vamos ver qual foi o nível Que nós chegamos com ele Vai botando aquele like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque o bagulho foi top Gameplay sensacional, galera Sensacional mesmo Vamos ver aqui, ó Que isso, malandro Aí Caraca, 24k de ouro Tomo bonito na fita Vamos ver o nível Quero ver o nível dele Até onde nós chegamos com ele Ó Ó, ó Caraca, malandro Que isso, parceiro Vai brotando like aí Tomo junto Abração Fui 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 Fui